O primeiro-ministro israelita avisa que este é o tempo de guerra. Numa conferência de imprensa, Benjamin Netanyahu cita a Bíblia para avisar que a ofensiva ainda está para vir. Entre os muitos problemas que Israel enfrenta na faixa de Gaza, está o chamado Metro de Gaza, uma rede de centenas de quilómetros de túneis onde estão reféns, civis e os operacionais do Hamas, a querer pelos relatos, fortemente armados. Que rede é esta e como poderá Israel vencer o labirinto armadilhado? É uma das perguntas para a conversa com o jornalista do Observador, André Filipe Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia de Terça-feira, 31 de Outubro. Bem-vindo, André. Olá, Ricardo. O que é, afinal, o Metro de Gaza? Bom, o Metro de Gaza, no fundo, é o grande reduto militar do Hamas. É uma rede interconectada que se estende durante quilómetros e quilómetros abaixo da região de Gaza e que é usada pelo Hamas para tudo o que tem a ver com as operações que a organização desenvolve naquela região, que pode ir desde movimentação de tropas dentro de Gaza e até para lá de Gaza, para a fronteira com Israel. Estamos a falar de manter reféns, a questão agora dos reféns que foram feitos nos ataques recentes, armazenar armas, mantimentos, lançar operações contra Israel, lá está. É uma espécie de cidade subterrânea, é isso? É uma espécie de cidade subterrânea, é uma cidade debaixo da cidade de Gaza, sim. Mas isso não foi feito agora, nos últimos tempos, não é? Não, os túneis remontam aos anos 80 e inicialmente nem tinham este propósito expressamente militar. Numa fase inicial eles foram criados no seguimento dos Acordos de Camp David, que pôs fim à guerra entre Israel e o Egito, e que, como parte desses acordos, envolveram a divisão da cidade de Rafá, em Gaza. A cidade de Rafá que ficou dividida e que uma parte foi para o Egito, ficou com o Egito. Isto colocou alguns problemas, nomeadamente o facto de ter dividido muitas famílias que se encontravam um pouco por toda a cidade. E os túneis acabaram por ser uma solução criada para, por um lado, poder juntar as famílias que foram separadas no decurso destes acordos, como consequência destes acordos. E, por outro, também para atividades de contrabando, enfim, de tudo, de comida, de bens materiais, de tudo um pouco do Egito para dentro de Gaza. E é nesta altura possível perceber, porque toda a gente sabe que existe esta rede de túneis em Gaza, é possível saber onde estão, onde estão as entradas, as saídas? Qual o nível de conhecimento que Israel tem desta rede? Israel, como tu disseste bem, sabe que existe. Tem, enfim, ao longo dos anos desenvolvido várias operações no sentido de tentar, de alguma forma, minimizar, porque o problema não é novo. E, de facto, o Hamas tem utilizado esta rede, sobretudo a partir de 2007, quando chegou ao poder, para atacar diretamente Israel. Porque os túneis, lá está, começam em Gaza, mas depois... Passam a fronteira. Passam a fronteira com Israel. E são... É uma rede de túneis que se estende durante quilómetros e quilómetros. Ninguém sabe bem exatamente a extensão, mas estamos a falar de centenas de quilómetros. Estamos a falar de... Pode ser... O Hamas fala em mais ou menos 500 quilómetros. 500 quilómetros. Sim, 500 quilómetros. E, portanto, é uma rede muito, muito complexa. Portanto, é impossível saber todas as entradas e saídas, até porque muitas delas estão escondidas, ou presumo-se que estejam escondidas, em infraestruturas civis, em hospitais, em escolas, que são usados também para, de alguma forma, encobrir. Ficam por baixo de hospitais e escolas? É isso, por exemplo? É a informação que os serviços de informação israelitas e internacionais têm e que foram juntando há um dos anos. Porque, lá está, nós estamos a falar de uma cidade debaixo... Quando dizemos uma cidade debaixo da cidade, não é um eufemismo. É mesmo uma estrutura muito complexa que envolve não só uma parte militar, mas também uma parte logística muito importante. e que tem, além do armamento, rockets, munições, armazena também mantimentos, comida, tem áreas médicas e, portanto, é mesmo bastante... é uma área bastante... Então, tem de ter uma dimensão considerável, ou não? A largura dos túneis, como é que... Os túneis são, na verdade, bastante estreitos. Estamos a falar de uma área mais ou menos de 2 metros, 3 metros de altura por 1 de largura, mais ou menos. Portanto, não... Não é muito largo. Não é muito largo. Depois, segundo se sabe, dão para áreas um pouco mais amplas onde lá está... Existem as galerias. Exato, estarão os tais centros de comando, operacionais e tudo isso. E a profundidade desta estrutura é também bastante considerável. Estamos a falar de 40, 50, 50 metros abaixo do nível do solo. Isso é muito. É bastante. Só para se ter uma noção, aqui adaptada à nossa realidade, a estação do metro de Baixa Chiado tem cerca de 40 metros de profundidade. E quem entra no Chiado e desce para a plataforma do metro é mesmo muito fundo. Não vamos falar das escadas relânticas para ser para variadas. Sim, é um trauma comum a muita gente. Mas realmente é muito profundo. Sim, é bastante profundo. E essa profundidade também é uma parte considerável do problema que Israel enfrenta e que as forças de Israel enfrentam para lidar com esta questão dos túneis. E, obviamente, terá dado muito jeito ao Hamas e em Gaza, porque a faixa de Gaza está sob um bloqueio israelita desde 2007, só para se imaginar que esses túneis tenham sido usados para contrabandear tudo o que há contrabandeável. Lá está. A infraestrutura de contrabando já é anterior ao próprio Hamas. Aliás, antes da organização ter tomado o poder naquela região, era uma parte económica, era um pilar económico muito importante naquela zona e também por isso é que proliferou da maneira que o fez. E, claro, obviamente que agora também é muito utilizada para a entrada de armas no território e muitas delas estão na própria estrutura dos túneis. Portanto, não só munições para espinhardas, para metilhadoras, mas também, estamos a falar de artilharia pesada, de rockets, que muitos deles são lançados até a partir dos próprios túneis. Então tem zonas para lançamento desses rockets que temos visto cair em Israel. Exatamente. Já voltamos à conversa com o jornalista do Observador, André Filipe Antunes, que armas e táticas têm afinal as forças armadas israelitas ao seu dispor para tentar entrar e destruir os túneis de Gaza. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o encantador de ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista do Observador, André Filipe Antunes. André, as informações que estão disponíveis indicam que os reféns feitos nos ataques de 7 de outubro estão, essencialmente, nos túneis de Gaza. Que informações são essas e de quantas pessoas estamos, afinal, a falar? Bom, nós estamos a falar de cerca de 200 pessoas, 200 reféns que foram feitos nos ataques de 7 de outubro. No domingo, este domingo, o porta-voz da IDF, o almirante Daniel Hagari, falou em 239 reputados. Convém falar em reputados porque nem todos eles estão nos túneis. Há uma distinção que tem que ser feita porque pensa-se que muitos deles estão, enfim, foram misturados na população de Gaza e estão, de alguma forma, escondidos entre a população até para dificultar a tarefa das forças israelitas. De tal modo que, se nos lembrarmos, na última semana o Hamas já veio dizer que desse número, desses 200, 230, cerca de 50 já terão morrido nos bombardeamentos. Isto não foi confirmado, mas, portanto, existe essa... Por estarem no local que foi atingido, é isso? Por estarem, sim, por estarem, presumivelmente, à superfície e terem sido apanhados no meio dos bombardeamentos de Israel. Israel é um país famoso pelos serviços secretos, que aqui terão falhado redondamente ao permitir os ataques de 7 de outubro. Essa ainda vai ser outra história. Israel também é famoso pela forma como se defende e até como ataca. E na sexta-feira, quando as forças armadas israelitas anunciaram que estavam a expandir as ações em Gaza, e aqui expandir é a palavra que foi usada por Israel, pelo porta-voz das Forças Armadas israelitas, as tais IDF, que indicava que um dos alvos dessa noite eram precisamente os túneis. Agora, como é que se atacam estes túneis, André, que já explicaste que estão alguns a 40 metros de profundidade ou mais? É bastante complicado. São unidades especiais, em túneis com um metro de largura não cabem dois soldados de lado a lado, não é? Não, não. Como é que isto se faz? Bom, convém fazer aqui um parênteses histórico. Israel não é a primeira vez que invade Gaza. Há 10 anos, assistimos, há cerca de 10 anos, assistimos também a uma invasão de Gaza. E no decurso dessa ação em Gaza, foi talvez a altura em que as forças israelitas pela primeira vez confrontaram a gravidade do problema, a dimensão do problema, mais do que a gravidade, a dimensão do problema dos túneis. Mas, de lá para cá, portanto, desde 2014, têm tentado desenvolver algumas estratégias para combater esta ameaça. A principal iniciativa das forças israelitas passou pela criação da chamada Unidade Yahalom. O que é que é esta unidade? É uma unidade integrada no Corpo de Engenharia e que desde 2014 tem vindo a ser treinada e especialmente desenvolvida para combater os túneis. Ela está dividida em três companhias. Temos a companhia Yahal, que é uma força de reconhecimento e de engenharia, propriamente. A companhia Saifan, que é especializada em armamento não convencional e já lá vamos... Sim, ainda temos que falar de armas, não é? Certo. E a Samur, que é o ramo desta unidade que combate dentro dos túneis, desta unidade de forças especiais que combate, de facto, dentro dos túneis. Portanto, esta unidade Yahalom está subdividida em três, cada uma delas com a sua especialidade e imagino que os treinos sejam intensos nesta altura para tentar entrar nos túneis, não é? Os treinos são bastante intensos, mas lá está, já o vem sendo desde há muito tempo. Não é uma unidade que tenha sido criada especificamente agora, porque agora é que se reconheceu esta ameaça. Portanto, já tem experiência. Tem experiência, sim. Tem experiência no combate a túneis, porque lá está, a ameaça dos túneis não foi agora descoberta. Exato, explicaste-te que foram criados nos anos 80, portanto. Os túneis foram criados nos anos 80 e há quase 20 anos que são utilizados para ataques dentro de Israel e, portanto, não foi agora que se deu conta que uma unidade deste género era necessária. Mas há pouco falaste nisto, André, desde logo há aqui um grande problema. Os reféns, como é que um militar israelita distingue aquilo que é um civil pausiniano, que esteja abrigado num destes túneis, um refém ou um operacional do Hamas? É muito difícil. É muito complicado. E tanto assim é que, como temos tido essas indicações, há indícios de que possam já ter até morrido reféns em ataques israelitas. É um grande problema logístico que Israel enfrenta nesta incursão, nesta expansão, para usar os termos de Israel. Há a preocupação da parte de Israel de o Hamas usar os reféns como escudos humanos, porque é esta a questão. O próprio processo de localizar os reféns na rede de túneis é complicado, porque a tecnologia convencional de reconhecimento, sondas, esse tipo de meios, têm dificuldades em funcionar com um sistema subterrâneo que, como dissemos, está a 50 metros, pelo menos, abaixo do solo. Ou seja, não é possível, com uma maquineta qualquer, ao nível do solo, no cenário de conflito, não é? Andar ali à procura onde é que está o futuro. Não estamos a falar de um detector de metais, uma coisa, não é, é muito complicado. Estas falhas de equipamento não acabam... À superfície. À superfície. Continuam também dentro da própria rede de túneis. Portanto, desde sistemas de comunicação e de navegação do espaço, que não funcionam tão bem, porque estão impedidos pelo... Claro, é muito fundo, não é? Exato. Portanto, as comunicações não devem ser fáceis. Exato. Os próprios sistemas de visão noturna, que nós temos aquela imagem dos... Aquela imagem verde, não é? Exato, aquela coisa dos filmes de espionagem, precisam de alguma luz ambiente para funcionarem. Portanto, não funcionam lá em baixo. São bastante limitados. A sua eficácia é muito limitada, porque estamos a falar de um sítio onde não há luz ambiente. Então, que tipo de armamento é que pode, afinal, ser usado? Imagino que num túnel que tenha uma parte comprida, com alguns metros, que não tenha curvas, por exemplo, e mesmo com curvas, bom, eu não sei o suficiente sobre o assunto para me estar aqui a atirar para fora de pé, mas se uma granada rebentar, rebenta para os dois lados, não é? Sim. Armamento convencional não funciona de forma muito eficaz debaixo dos túneis. Mesmo, deste o exemplo das granadas, mas mesmo, por exemplo, o próprio ato de disparar uma arma, num meio tão isoado, é muito arriscado, porque o som propaga-se e pode até afetar os próprios soldados e revelar a posição. Portanto, é um problema com o qual Israel se tem confrontado. É também por isto que, ao mesmo tempo que se vão desenvolvendo as tais unidades de forças especiais para combater dentro dos túneis, também tem havido um investimento muito forte em armamento, em novos sistemas de armamento, para poder neutralizar ou minimizar esta questão. Posso dar alguns exemplos. Um dos sistemas mais experimentais que Israel está neste momento a utilizar são as chamadas sponge bombs, que são... Bombas esponja? Sim. Bomba aqui é um bocado enganador, porque não é um explosivo. Mas é uma espécie de arma química que, quando é detonada, cria uma espuma. Uma espuma que se expande muito rapidamente e endurece. E o efeito que isto tem, e Israel tem usado isto sobretudo nas entradas para os túneis. Cria uma parede, é isso? Cria uma parede, exatamente. Cria uma parede que sela a entrada para a rede de túneis, o que terá o efeito de forçar os combatentes do Hamas a sair, para não ficarem lá presos. E há outro tipo de armamento que também seja usado? Sim, lá está. Estamos a falar de armas muito experimentais, não convencionais. Algumas até parecem saídas de um filme de James Bond. Israel tem recorrido muito à robótica e a armas robôs para poder combater a rede subterrânea de túneis, o metro. Alguns destes sistemas vão desde robôs de quatro pernas, robôs de pequena dimensão que se podem infiltrar nestes espaços mais curtos e tentar, de alguma forma, neutralizar. Com câmeras? Com câmeras, com armas automáticas, até com explosivos. E isto vai até a coisas que são verdadeiramente exóticas. Estamos a falar, por exemplo, há relatos que o Pentágono financiou o desenvolvimento de cobras robôs e minhocas robôs. Minhocas robôs. Minhocas robôs, sim. Que são coisas microscópicas cujo propósito é comer a terra, infiltrarem-se no subsolo e comer a terra para chegar à rede de túneis. As tais cobras robôs que têm sensores que podem também, elas, entrar pelo subsolo e colocar sensores nos túneis. Portanto, é uma operação muito avançada do ponto de vista tecnológico. E isso também explica, eventualmente, a demora na reação e na tal grande ofensiva israelita que ainda não aconteceu porque, obviamente, se os reféns estão nos túneis e há todo este cuidado e há essa capacidade de defesa, torna tudo isto muito mais difícil. E por tudo isso que estiveste a descrever, André, e a explicar aqui nesta história do dia, uma batalha deste tipo, e não sei se podemos aqui traçar esse paralelo com os túneis criados pelos Vietcong na guerra do Vietnã, isto poderá ser uma batalha terrível. Sim. É uma operação muito delicada, muito complexa. Falaste nos Vietcong e no tipo de túneis que foram usados durante a guerra do Vietnã. Importa referir que estamos a falar de uma infraestrutura muito mais avançada, muito mais complexa. Não é um buraco na terra. É importante que as pessoas percebam isso. É uma rede altamente bem apetrechada, bem fortificada e que, lá está, dificulta muito a tarefa as forças de Israel. Basta pensarmos até naquilo que disseste há pouco. Estamos a falar de um sítio onde não podem estar dois militares ao mesmo tempo, por uma questão de falta de espaço. num local destes, se desencadeia uma ação de combate, é muito complicado garantir que isso acontece sem pôr em causa a segurança dos reféns que estão lá dentro e que, lá está, muitos deles nem sabemos ainda exatamente onde é que estão. Obrigado, André. Obrigado, eu, Ricardo. André Filipe Antunes é jornalista do Observador e assina um texto, um especial, sobre o chamado Metro de Gaza, onde podem estar cerca de 200 reféns israelitas. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram recolhidos das agências internacionais. E se gostou deste episódio da História do Dia, por que não partilhá-lo com um amigo ou familiar? Para nós, essa partilha é mesmo muito importante, porque nada bate o passa-palavra. E já agora, pode classificar este podcast, a História do Dia, classificar entre uma a cinco estrelas. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até quinta, esta quarta-feira feriado e não há História do Dia. Até quinta, esta quinta-feira feriado e não há História do Dia.